Estou meio gripado, bebi bastante água né, pra sarar logo Fala aí galera, beleza, já está aqui, trazendo mais um vídeo, dessa vez pessoal, mais um vídeo aqui de braços pra vocês Então rapaziada, manos, o negócio é o seguinte, já vou começar esse vídeo jogando uma partida Já vou começar esse vídeo também pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, que hoje vai ter gastação de gemas Tá, quero relatar um fato também que aconteceu aqui com vocês, tá, que aconteceu na minha conta Que eu não estou entendendo nada mano, eu simplesmente buguei com isso aqui na hora que eu entrei na minha conta hoje Vamos estar jogando a partidinha aqui de gorducha, tá, propositalmente jogando com ela Porque hoje o vídeo tem a ver com ela, nossa querida gorducha mano, ela é a braba do, mano Essa gordinha é a gordinha mais braba do Brawl Stars E eu acabei tomando um gol, isso mesmo, porque meu time todo morreu, eu morri, todo mundo se lascou Vamos ficar aqui mais na defensiva mano Vamos tentar virar essa partida aqui véi Eita miséria, o cara meteu uma torreta ali e está fumando geral mano Meu parceiro ali só quer ficar de trás do muro Nossa mano, tomei uma fumada pra Jess véi Cara, eu vou falar a real pra vocês, tem muito, mas muito tempo que eu não jogo de pan véi Parece que eu, mano, parece que eu nunca joguei com essa Brawler Tanto tempo que faz, que eu não jogo com ela Olha lá, pra vocês verem, está com 540 troféus Ó, a minha pan aqui atualmente ela não tem nenhuma skin, tá É uma Brawler que está abandonada aí véi, que eu deixei de lado Mas por enquanto, né, porque eu acho que o que eu vou fazer agora vai me animar a voltar a jogar com ela E quem sabe colocá-la no rank 30, tá galera A pan é uma Brawler que atualmente não está assim no meta, né Tipo, dos Brawlers mais roubados do jogo Mas ela não deixa de ser uma Brawlerzinha interessante, cara, tá Ela tanca bastante, principalmente se você for jogar ali um zona estratégica, por exemplo Ela é muito da hora nesse modo, tá Temos aqui na loja, oferta especial, 99 gemas Cara, rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês Eu vou comprar essa skin, por quê? Porque se eu não comprar ela agora, por esse preço que ela está Eu nunca mais compro ela, beleza? Porque eu não vou pagar 300 gemas numa skin Então, como eu não tenho nenhuma da pan Eu acho que merece, né galera? A nossa panzinha merece aí uma skin lendária, certo? Eu acho que isso vai fazer com que eu me anime a jogar com ela Vamos estar pegando aqui algumas gemas, tá No passe de batalha Ó, tem 30 até agora Deixa eu ver se tem mais pra cá Ó, tem mais 10 aqui Beleza Mano, esse passe de batalha tem muito poucas gemas, né Eu acho que no novo passe de batalha vão ter muito mais Tomara que tenha, velho Porque aqui nesse passe mesmo é uma mixaria, velho Pelo amor de Deus, que merreca Enfim, conseguimos ali 44 gemas, tá galera? É, eu acredito que é uma quantidade boa Tendo em vista aí que a skin custa só 99 A gente já tem praticamente metade, né? Então o que nós vamos precisar fazer aqui, velho? Hum, se eu comprar aqui 30 gemas não vai dar, mano Eu acho que compensa mais eu comprar esse pacote de 27,90, né rapaziada? Vamos comprar ele Vamos tá comprando ele aqui Pera aí, rapidão Deixa eu só fazer a compra aqui, rapaziada E já já eu mostro pra vocês o bagulho que rolou na minha conta, mano Que meio que, foi meio que, não sei se foi um bug O que que aconteceu, se foi um engano Não sei, cara Só sei que eu vou tentar resgatar esse negócio aqui E vou ver o que que dá, tá? Ó, como vocês podem ver eu já tenho as gemas ali Comprei esse pacote Nossa, esqueci de apoiar alguém, velho Eu desgrama, esqueci Mas enfim Comprei aí 27,90 124 gemas Já temos aí gemas o suficiente Pra pegar aqui a Pan Rainha Má Que é uma skin que compõe aí O time, né? De skins lendárias do jogo E antes de eu estar comprando essa skin Eu quero mostrar um negócio pra vocês, galera Ó, vou colocar aqui mais troféus Ai, mano Não repara minha voz, não, gente Como eu falei pra vocês, eu tô meio gripado, beleza? Vamos lá Deixa eu ver se o negócio tá ligado aqui, mano Tá tudo ligado Vocês sabem que eu gosto de conferir, né? Se os negócios tá tudo gravando Se tá tudo certinho Pra não ter nenhuma dor de cabeça Beleza, tá tudo certo Ó, o cabelinho tá na régua Como vocês podem ver Bonitão JC Byrlets E vamos lá, ó Vocês estão vendo aqui Que eu tenho a Jack Certo? E eu tenho a Jack Com essa skin Jack Natalina Que eu ganhei do meu parceiro Apolo Quem assistiu a live de ontem Viu que o Apolo Me presenteou com essa skin Da Jack Natalina Como que ele me presenteou? Ele me mandou um link Tá? Do Brawl Stars lá Da Supercell Que é um link de resgate De presente Tá? Eu cliquei no link Pá, resgatei Peguei essa skin Que na minha opinião É muito bonita E na hora que eu entrei No jogo hoje Olha o que que aconteceu Galera Eu recebi aí, né? Essa doação Cara É... Não entendi Ó lá, ó Doação de reação Ah... Nossa, eu tô viajando, mano Nossa, eu viajei agora Meu Deus, eu sou muito burro, velho Oh, meu Deus do céu Eu não li direito, galera Doação De reações De visuais Da Jack Natalina Aqui embaixo Foi doação de visual Que foi o Apolo Que me deu o presente E agora eu tô recebendo As reações Dessa skin Nossa, JC Larga de ser burro, moleque Pelo amor de Deus Eu achei que era outra skin, mano Meu Deus, mano Eu sou muito burro, velho Eu sou o player mais burro desse jogo Não é possível, cara Vamos até colocá-la aqui, ó Olha que da hora A gente tem essa aqui também Bora pôr essa aqui Mano, nossa Agora eu fui burraldo, hein? Agora eu fui burraldo Burraldo total Essa aqui eu tenho? Não, não Meu Deus, velho Caramba, galera Que vacilo que eu dei agora, hein? Pelo amor de Deus Não é possível Enfim, rapaziada Então conseguimos aí, né? Recebemos a skin do Apolo Quero agradecer demais aí O meu parceiro Além de mandar essa skin de presente pra nós Ele mandou uma pro chat também Na live ontem Então, muito obrigado aí mesmo, Apolo Vamos lá então Vamos ao que interessa aqui, galera Vamos tá comprando Essa skin da Pan Vou até tirar um print aqui dessa tela Oferta especial 99 gemas Vem aí 9 reações, né? Pacote de reações Ícone de jogador também vem E um spray, tá? 3 vezes reduzido E vamos lá Em 3, 2, 1 Confirmar compra 99 gemas Nessa skin lendária Deixa aí nos comentários Qual skin lendária Vocês compraram aí Da promoção Qual que apareceu Pra vocês comprarem Tá? Temos aí Mais uma skin lendária Bastante reações Olha que da hora, galera A quantidade de reações que vem Cara, vale muito a pena Isso aqui Tudo por 99 gemas É absurdo, galera Pelo amor de Deus Deixa eu achar a Pan aqui agora Vamos achar ela aqui Cadê? Achei Dessa vez eu achei rápido, hein? Já vamos equipar a skin Nossa, olha que da hora, véi Meu Deus do céu Nós temos essa reação épica Da Pan, tá? Que é muito top Mas vamos colocar aqui, né, mano? As reaçãozinhas aqui Da Braba Nossa, aqui, ó Vamos por essa Das palminhas Essa aqui, ó Do dragãozinho ali Que é muito da hora Show Vamos deixar do coraçãozinho lá Que eu acho muito bonitinha E temos aí, galera A skin da Pan Tá? Mais uma skin lendária Deixa eu mostrar pra vocês Quais são as skins lendárias Que eu tenho Eu tenho as dos robôs Né? Do Crow e do Bo Temos aí Dynamaquina também Temos o Mortis Eu não tenho o Edgar As do Edgar eu não tenho Né? Eu tenho essa aqui do Mortis Também Que é o amarelo, né? Além de ter A normal Eu tenho o amarelo Que é a cor que eu acho mais bonita Temos a do Virus 8-Bit Agora da Pan E falta essa aqui também Do Stu Atleta Tá? Então, muito da hora, galera A gente tem aí A maioria das skins lendárias Deixa aí nos comentários Qual skin lendária você tem E qual você gosta mais Beleza? Então é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Beleza? Espero que vocês tenham curtido Adquirimos aí O visual lendário da Pan E provavelmente Estaremos aí subindo ela Para o Rank 30 Pra ficar bonitão, né, mano? Combinar aí com o visual O Rank 30 ali Vai ficar show de bola Tamo junto, galera Aquele forte abraço pra vocês Se inscreve Ativa o sininho das notificações Deixa o like principalmente E tamo junto, galera Valeu!